A Luísa agora deixa o carro em casa e usa o transporte por aplicativos. A decisão foi tomada ainda no começo do ano. Ela conta que gastava mais de 400 reais por mês só para abastecer o carro. Sem falar nos gastos com estacionamento, seguro. Foi uma boa ideia, tem sido uma excelente ideia. Eu estou até pensando num projeto futuro de abrir mão do carro totalmente, porque a economia vai ser boa. Nos postos, etanol a 2 reais de 89 centavos o litro e gasolina a 4 reais e 79 centavos. Para o motorista que não tem como abrir mão do veículo, um rombo no orçamento. Está pesando no bolso, isso está. Agora não sei se ficou mais alto ou não. Encher o tanque, abastecer, fazer o que precisa no dia a dia com o tanque cheio. Boa noite, eu não sei aqui na capital, acho que o preço está mais acessível. Mas nós do interior lá o preço está bem mais salgado que aqui. O senhor é de onde? Em Naciolândia. E lá está quanto o litro? Está em torno, o álcool está uns 3 e pouquinho, a gasolina está 4,80 e pouco, 4,90, está nesse torno. O Sindiposto disse em nota que apesar da alta acumulada nos últimos 30 dias, Goiás ainda mantém o terceiro menor preço do país. Só perdendo para São Paulo e Mato Grosso, onde o ICMS é menor. E destaca que o recente aumento de preços é consequência do fim do efeito da liminar, que limitava o lucro dos postos. Explicação que não convence o motorista. Na verdade, só subiram, né? E a gasolina subiu, o etanol subiu, a gasolina no período da greve mesmo subiu bastante. Aí alguns donos de postos aproveitando também da situação, infelizmente.